Então, quer dizer, isso tudo acontece com o mercado também. Quando a gente vai prospectar e nós queremos acelerar o nosso processo de venda, então, o primeiro ponto, nós temos que entender quem é esse mercado que nós estamos prospectando. Quem é? Ele é grande? Ele é pequeno? E quem são os agentes decisores que estão nesse processo de compra? Então, eu tenho o decisor, o patrocinador, o influenciador. Então, uma conta grande, por exemplo, que vocês venderam nas empresas, muito provavelmente você se envolveu com o DI da empresa. Agora, uma conta pequena que está prospectando ali no embalde, que ela está fazendo a prospecção, fazendo a abordagem, provavelmente ela nem vai falar com a TI. Ela vai falar com o marketing, ela vai falar com o gerente financeiro, é outra abordagem, entende? Daí apareceu um DI do nada, a conta estava indo legal, bacana, aí o gerente financeiro gostou e daí, de repente, pintou um TI. Nossa, aí de novo, vai demorar mais dois meses até a TI, porque a TI, ele vai achar, não, a gente não tem software, eu tenho uma plataforma gratuita aqui que eu resolvo o problema que tu quer. Então, quer dizer, todo esse comportamento de compra de tecnologia, a gente tem que entender. Por que eu estou sinalizando isso para vocês? Fit, o que é o fit? Sabe a roupa, né? Slim fit. Vocês usam essas roupas, eu não posso usar tanto assim. Nós temos um mercado, quando a gente olha para a nossa carteira de clientes, enfim, essa, 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 hering, todas essas aqui são os nossos clientes de grande porte. O que que define um cliente de grande porte? Ou volume de vendas, ou tamanho da marca, investimento em marketing, né? Ou número de lojas, ponto. Esse é o critério. Essas empresas aqui, geralmente, o processo de compra delas começa com o responsável pelo body shop, ou pela franqueada, como um todo, né? Pela franqueada. Então, ele é o responsável. Começa por ele. Mas, tem uma pessoa que a gente tem que envolver no processo aqui, que é a TI. A gente envolve ou não envolve? Então, esses caras podem ser envolvidos. Quem você vai fazer a abordagem? O gerente da marca, ou da franqueada. É esse cara. Agora, vamos usar a Rambo, vamos usar... E aí, olha só. Como não são, não é, certamente, não é um volume gigantesco dessas grandes marcas, dessas empresas grandes, Vocês vão listar para 200, 100 empresas para ela trabalhar durante o ano inteirinho. Ó, nós queremos Hering, nós queremos, não sei o que, Outra não sei o que, todas as marcas que são grandes, vocês vão botar na mão dela. Daí, ela vai prospectar, fazendo todo o processo de compra um pouco mais, Aí, vocês assumem que esse processo é um processo de compra mais longo, tá? Agora, quem que é médio porte? Quem que é médio porte? Então, assim, quatro lojas, uma marca regional, né? Tipo, ela não é nacionalmente conhecida, ela é regionalmente conhecida. Uma empresa é isso, enfim. Aí, vocês olham, como é que eu vou saber isso? Olha para a carteira de clientes de vocês, Tentem identificar aí o fit, né? Para avaliar tamanho, e aí, bota na mão dela, ó, isso aqui é médio porte. Essas marcas menorzinhas, o problema deles, na verdade, é fazer a franquia crescer e ficar cada vez melhor. Então, é uma preocupação diferente. Agora, se a gente fizer a mesma abordagem que é para a empresa grande, para esse que é pequeno, não vai funcionar. Ah, não, mas aí, vocês têm TI na empresa? Temos. Envolve o TI, vai demorar mais um ano, vai demorar igual. Esses caras, é uma preocupação diferente. Eles querem usar tecnologia para crescer, né? Lembra aquilo que eu falei? Aumentar faturamento, ampliar a receita e diminuir custo e despesa?